Inscreve no canal Tubarão, Leque Londrina aí gente, se inscreve aí embaixo pra mim né Inscreve no canal Tubarão, Leque, Leque Londrina Se inscreve aí no canal do Leque, 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 Leque Se inscreve aí no canal do Leque, Leque, Leque Vamos, vamos, vamos pra cima Tubarão Vamos, vamos pra cima Tubarão Vamos enfrentar o Bangantina aí ó Vamos pra cima Tubarão, pra cima desse Bangantina aí ó Vamos pra cima, vamos Vamos ao G4, pra cima deles Tubarão, pra cima deles Tubarão, vamos pra cima, vamos pra cima Tubarão, vamos pra cima, vamos pra cima Tubarão Força, honrar esse manto azul aí, ó, celeste do Londrina aí, ó Vamos honrar esse manto azul, celeste, azul e branco do Londrina aí, ó Pra nós chegar no G4, conquistar a vaga, a vaga da série A 2020, é nóis Pra cima deles Tubarão, pra cima, leque, 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 vai te pegar Leque, 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 leque Tubarão, leque Londrina Se inscreve, deixa seu comentário, curte aí o canal, dá bastante curtida, é nóis Tubarão, fui!